E aí galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal pra mais um vídeo. Mais um pré-jogo aqui no canal né rapaziada, isso mesmo. Voltamos agora as nossas atenções contra o Southampton. É galera, o Southampton né, quem diria brigando pra não ser rebaixado né. Uma equipe que sempre empunhava muita dificuldade né, a todos os times da Premier League. Conquistava grandes resultados, inclusive com a gente. Mas bom, o futebol é assim né, agora é uma equipe que briga pra sair da zona de rebaixamento. É o último colocado da competição. E isso só quer dizer uma coisa né rapaziada, a obrigação de vitória é totalmente nossa. Mesmo o jogo sendo fora de casa. Eu acho que se você quer ir pra próxima Liga dos Campeões, você não pode se dar o luxo de escolher onde você quer jogar. O adversário que você quer pegar. Se você quer estar lá na próxima temporada, você tem que fazer por onde cara? Você tem que fazer por onde? A gente tem que ir pro sul e derrotar o Southampton galera. Porque é necessário. Até porque o Newcastle agora ganhou o último jogo do Overhampton. Então já tá uns pontinhos já na nossa traseira. Se eu não me engano 3 né mesmo. Eu não sei, eu não vou lembrar aqui agora a tabela porque eu não tô com ela aqui. Mas vocês entenderam né, a obrigação de vitória é totalmente nossa. E fazendo uma boa atuação né, contra a equipe do Southampton, pelo amor de Deus. Bom, bora lá pro histórico do confronto então né rapaziada. Contabilizando 134 jogos entre Southampton e Tottenham. 62 vitórias do Tottenham, 32 empates e 40 vitórias do Southampton. A gente tem 243 gols feitos contra eles e 169 gols sofridos contra o Southampton. Então assim né cara, é um confronto que a gente leva uma vantagem aí né. A gente leva uma, não uma grande vantagem, mas uma pequena né. São o que, 22 jogos de vantagem nossa. Vamos lá né, colocar mais uma vitória aí né, pelo amor de Deus. Agora cara, eu vou trazer o retrospecto dos três últimos jogos das duas equipes. São bem parecidas, na verdade são idênticas. Um empate pro Southampton, uma vitória e uma derrota. Ah gente, uma vitória contra o Nottingham Forest, um empate contra o Milan. Você pode considerar uma derrota. E uma derrota pro Wolverhampton. Então assim, idênticos né. Uma vitória, um empate e uma derrota pra cada né velho. E é isso né, a gente tem que fazer por nessa partida cara. Eu tô falando toda hora porque se a gente perder pro Southampton, vai ser uma coisa ridícula cara. Vai ser uma coisa ridícula. Eu sei que a gente não dá muita sorte de vez em quando contra o Southampton. Ainda mais quando o Ward Browse joga contra a gente. Aquele cara ele adora fazer gracinha contra a gente. É só golaço de falta, é só assistência na cabeça que ele dá. Lembrando do último jogo que a gente teve na temporada passada. O que ele fez com a gente na nossa casa foi... Pô, o cara destruiu a gente. Mas enfim né, Tottenham de outros tempos né. Esse aqui pode tá meio parecido né, se levar em consideração. Mas eu acho que dessa vez não né, eu acho que dessa vez não. O time do Southampton é um time muito pouco treinado. Talvez porque tenha peças bem razoáveis no seu elenco. Mas enfim né, a verdade tem que ser dita. Agora vamos falar o time né galera. Esse é o time que eu iria. Vocês sabem, pra mim não tem time melhor do que esse cara. Fraser Foster no gol né. Que temporada tá fazendo o Foster né. Ficou com tantas dúvidas quando entrou no nosso gol né. Também, a gente não podia esperar muita coisa do Foster né cara. Ele já era um goleiro de 34 anos né. Você fala, pô, posso substituir o lugar do Loris. Não tem nem ritmo de jogo. E olha, não me... Olha, eu digo que cara, a temporada dele tá sendo bem melhor do que a do Loris tá. Vocês podem não gostar do que eu tô falando aqui. Mas cara, a temporada do Loris era péssima né. E o Foster, até pênalti ele pegou né. Onde que o Loris pega pênalti pra gente? A zaga é essa tá galera. A zaga é essa. Romero, Dairi, Lenglet. Porque é uma zaga que te traz segurança. Querendo ou não, olha que o Dair tá nela. Mas sempre quando jogou não comprometeu muito essa zaga né. Contra Chelsea, West Ham, contra o Nottingham Forest também. A gente teve poucos sustos na partida né. A gente podia ter sofrido o 3x2 ali. Mas acabou não sofrendo graças ao Foster. Mas é uma defesa que entrega muito pouco. Compromete muito pouco. Pedro Porro e Ben Davis na zaga né. Na ala quer dizer. Pedro Porro ganhando a titularidade como a gente esperava né. No lugar do Emerson Royal. Emerson Royal tá com uma pequena lesão. Mas acho que já vai tá relacionado pro jogo contra o Southampton. E o Davis né cara. O Davis voltou pra dele né. Que era lateral esquerdo, barra ala esquerda né. E pô, tá jogando muito bem né cara. Tá jogando muito bem. Tá maluco, acho que ele se reencontrou né. Porque de zagueiro tava triste assistir ele de zagueiro. Os volantes. Rui, Bjerg e Skip. Melhor do que isso não tem. Melhor do que isso não tem. E agora o ataque né. Que sofreu uma mudança aí né. Cês tão vendo aí. Richardson, Son e Kane. Simplesmente porque o Kulusevski perdeu a titularidade dele né cara. É muito, mas muito ruim a temporada do Kulusevski. Não tem nem o que explicar. Não consigo entender. Por que caiu tanto assim cara. É, não dá nem pra falar que foi a lesão. Porque depois que ele voltou da lesão. Ele fez uma partidaça contra o Leeds. A gente só conseguiu a vitória por causa dele. Depois volta da Copa do Mundo. Não entregando nada cara. Não entregando assistências. Não entregando gols. O Son também tá. O Son poderia ser facilmente dropada dessa equipe. Eu não posso ser hipócrita aqui também. Só porque o cara é um craque. Dandilma poderia ter oportunidades no lugar do Son. Mas como o Son agora fez uma grande partida contra o Nottingham Forest. Acho difícil ele ficar de fora dessa. Até porque o Antonio Conte não deve gostar do Dandilma né cara. Pra ele nem entrar no segundo tempo. Alguma coisa tem aí. Que bom que esse merda já vai tá vazando na nossa equipe na próxima temporada. E cara, é isso que tinha que falar tá rapaziada. Esse é o time. É um time muito forte. Você pega pra comparar elenco do Tottenham com do Southampton. Cara, é uma goleada pra gente. Não tem como falar outra coisa. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer né. Porque é Tottenham. E o Tottenham do Antonio Conte que é pior ainda. Então vamos embora cara. Vamos embora. Vitória, obrigação. Eles sabem disso. E sabem que se quiser continuar na próxima Liga dos Campeões. Tem que ganhar esse jogo. E os próximos que vão vir aí. Mas é isso galera. Ficamos por aqui tá. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de inscrever no canal. Deixar seu like que ajuda muito a gente. Continuar trazendo os conteúdos aqui. Tamo crescendo de uma maneira que eu realmente não esperava. Mas é isso galera. Até a próxima. E fui. E aí